Essa é a panqueca mais gostosa que existe e ela é perfeita para fazer no almoço ou na janta. Dá uma olhada aí no vídeo. Começa colocando 400 ml de leite no litificador, um ovo, um quarto de xícara de chá de óleo. Adiciona também meia cebola média, uma colher de chá de sal e bate bem até homogenizar. Adiciona duas xícaras de chá de farinha de trigo. Eu adicionei com uma colher aos poucos para facilitar o processo. Adicione uma colher de café de fermento e bate mais um pouco. Uma frigideira untada, comece a fazer as panquecas. Utilize o fogo de médio para baixo. Adicione um recheio de sua preferência, eu usei carne moída. Enrole as panquecas bem apertadas. E depois de um refratário, adicione molho de tomate. Coloque todas as panquecas e depois passe mais molho de tomate por cima. Cubra com queijo mussarela em fatias e adicione um pouco de orégano. Leve ao forno para gratinar por mais ou menos 15 minutos. Essa receita é sensacional, espero que você faça aí na sua casa. E também deixe nos comentários de qual cidade você está falando. Uai, seu app de vídeos curtos.